Ação! Vamos lá? É uma leitura dramática, gente. É uma brincadeira. Olha o papel na mão. Ação. Calma, calma. Um momento, por favor, senhores. Pode falar. A secretária acredita que foi vítima de fake news? Seja lá o que foi feito, as notícias que estão sendo vinculadas, elas não têm o menor fundamento. A proposta do livro didático que circula na internet, secretária, traz detalhes sórdidos sobre orgia, sexualidade. Não, por favor, por favor, tenha respeito à sua profissão. Porque essas mentiras tiram a credibilidade dos profissionais de educação. Se você conhece o meu programa, você vai ver. O seu plano de governo fala claramente em usar verba pública em favor de uma minoria ao invés da maioria. Será que expandir essas cotas para cargos na sua secretaria não seria um desrespeito à Constituição? Meu Deus, as cotas raciais existem nesse país há mais de uma década. Vocês ainda não se acostumaram com essa ideia? Os números mostram a eficácia dessa política afirmativa. Sim, sim, mas num país miscigenado, secretária, como o nosso, será que essas cotas não seriam injustas? Como é que se identifica quem é negro e quem não é? Pergunta para a polícia. Ela nunca teve dificuldade em identificar quem é negro, mesmo dentro de um carro com vidro escuro ou à distância, em cima de uma laje. Eles sabem precisamente as nuances de um preto. Furadeira na nossa mão já foi pistola. Guarda-chuva já foi fuzil. A gente nasce com um alvo nas costas, minha cara. Alguns deputados têm falado de uma renúncia sua. A senhora confirma que há essa possibilidade? Senhores, eu nasci no morro. Numa casa rodeada por bambuzás. Vocês, por acaso, já viram um bambuzal quando cresce na pedra? Vento, chuva, nada quebra um bambuzal. Nada disso, para mim, é um obstáculo. Eu nasci preta num país racista. Estreamos, Dandara! Estreou! Que textão, hein? Muito chique! Como é que é, Zezé? Que texto bom! O texto que foi, palavras que fizeram só na voz de Dandara. Nossa, eu fiquei uma arrepiadinha, fiquei emocionada. Muito bom!